Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá indo mais rápido Deixa eu baixar o volume um pouquinho Porque tá bem alto aqui pra mim E aí, Gilzinha Bora lá Vai, Gil Caramba, esse jogo é muito bom Peraí A porta tava aberta ali Pausem o vídeo antes e vejam A porta estava aberta Eu vou refazer essa série Do Resident Evil 3 de novo Porque aquela outra ficou horrorosa, gente Literalmente Eu ainda estou vivo Ele encontra com o Dario Rousso Eu vou tentar chegar pelo menos até o primeiro Nemesis Cara, é muito estranho isso Porque agora eu estou acostumado a jogar no computador Fica melhor Agora eu estou jogando no tablet Fica pequenininho Pega, Gilzinha Olha isso, gente Deixa eu já ler esses manuais aqui Eu vou tirar eles daqui Pronto Vou pegar a munição daqui Ah, faz um tempinho que eu não jogo Mas eu lembro de tudo Ah, nós estamos indo no computador Faz um tempinho também que eu não jogo no computador Tô mais focado no Play 2 agora Mas enfim, né Vamos continuar aqui Eita Que comando aqui no No tablet é difícil Ah, essa música é maravilhosa Oxe, o jogo está bugado Essa porta devia estar aberta Já vamos Vamos combinar, né Só vou ter o O primeiro Nemesis Gente, esse jogo está muito bugado Que bom Vamos salvar, né Por que não Aê Gente, olhei isso A tampa do Bull está pra fora Dele Vou deixar esse spray aqui também Porque Uso muito pouco spray Vou estar tentando aplicar As minhas estratégias aqui Mas Sei que vai ser um pouquinho difícil A música da Save Room É igualzinha No R2 Remake Que eles não mudaram isso Tem as músicas que não mudaram, né Tipo a da Save Room A do último Nemesis Mudou um pouquinho Eu achei que ela está um pouco mais Sei lá, metálica Mas Continua a mesma Faltou som Nesse R3 Remake, né Vocês podem ver, ó Tem barulho de corvo Tem barulho de zumbis Vento No R2 Remake não tem nada disso O R2 Remake, ou R3 O R2 também não tem, né Mas eles colocaram a trilha só na original Pra ajudar Tá, vamos embora Meu Deus, esse jogo está muito bugado Olha ali a porta Tá, vou pegar as ervas antes Já que o jogo nos possibilitou isso Tem vezes que a porta abre Tem vezes que não Vamos lá Vem Morre Isso Tá fazendo muito bem o trabalho de vocês Por que a gente está mirando pra cá Eu não pedi pra lá Ah, tá, por isso Os comandos são diferentes Porque ultimamente eu estou jogando muito em R4 Morreu todo mundo? Morreu Não Não, não morreu todo mundo Acho que morreu Caramba, sobrou pouca munição Não tem problema A gente vai encontrar uma pálvora mais ali na frente Beleza É o Simbaura Vou chegar até o primeiro Nemesis, né Porque Tem como jogar isso aqui sem mostrar o Nemesis Lembrando que eu já expliquei a história dele, tá Do Nemesis Do Mr. X De todos os Tyrants de Resident Evil, gente Tá num vídeo Explicando a história dos Tyrants Deixa eu passar por aqui Deixa eu passar por aqui também Já acabaram com o Brad Deixa eu subir aqui pra pegar as ervas, né Porque Enfrentar o Nemesis sem erva Sem isso eu vou enfrentar ele, né Mas Por que Por que Eu não pedi Volta Jill Jill Meu Deus A Jill tá muito bugada O jogo tá bugado, né Puxa Tá bom, né Acho um gráfico tão bonito aqui Tá, vamos se embaurar, Jill Olha esse som de vento, som de zumbi Basta o som nostálgico Ai, eu sempre confundo Capachotiga, né Porque Dá pra driblar Não precisa tá matando Olha Papel da Umbrella Vamos ter entrando na porta Faltou só o Resident Evil 1, né Fazer série Já fiz todos os do Play 1 Menos ele Brad Vickers E aí E aí E aí E aí E aí Ae Não perdeu não se empaura daqui cara, essas músicas quando a gente anda na rua é muito boa cara do céu tá, tem um zumbi ali vai ter outro zumbi aqui só a gente fazer isso cara, que saudade desse jogo eu quero ver se eu consigo uma placa de captura pra botar no meu pc e jogar play 1 e play 2 não cai não cai, oba, não caiu como eu não preciso disso agora? como eu não preciso disso agora? ah porcaria tinha que cair tá, minha estratégia dá uns 10 segundos aí, espera mais um pouquinho só fica esses dois mas não tem problema mas que coisa, por que que não tá indo? agora foi essa versão tá bem bugada tá os doguinhos? aí chegamos aqui a parte vamos preparar vamos preparar para o Nemesis olha o baú parece que tá quebrado o baú parece que tá quebrando essas pólvora vêm fora do lugar meu Deus do céu tá desbugado ah não tem que pegar o meu Deus do céu troca pronto pronto vamos dar aqui o nosso save né antes de enfrentarmos o titio Nemesis se bem que eu posso salvar no irmão ela dorme mesmo né então adoro o barulho de suas máquinas de escrever sempre que ser uma mentira eu já tive uma gente não tô brincando eu tive uma máquina de escrever só que com o tempo ela acabou estragando foi fora triste eu adoro essas máquinas é muito legal beleza Tio Nemi sua vez já enfrentei zumbi já enfrentei cachorro agora é a tua vez ai deixa eu dar um save no emulador no emulador ah Mr. Nemi J-Jil we've gotta J-Jil help no no essa morte devia ter tido no Resident Evil no Tres Sem Mês ah não quiseram matar o Brad nem vou falar quem não jogou mas só aviso quem não jogou é uma morte horrorosa de ruim não vamos lá que vocês já sabem que tem um bug aqui nessa parte não tô sentindo a J-Jil tão lenta o Nemesis também tá lento que é isso ele passou nos carros dois três não meu Deus não 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 J-Jil ah Nemesis por que calma aí meu Deus do céu combina aqui não ah mas eu apertei pra defender não levanta J-Jil não não Nemesis que é isso já tô no Caution ah não acredito mas eu tô apertando levanta não solta Nemesis corre J-Jil meu Deus o Nemesis tá doidão hoje não ele vai sair do bug corre J-Jil corre J-Jil ele tá vindo abaixa eu tô apertando o botão de esquiva não 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 Nemesis sai daí J-Jil sai daí caramba eu tô muito nervoso não não Nemesis seja um Nemesis bonzinho mira pra ele J-Jil tá aí foi mentira falta ainda vai vamos lá ele vai sair do bug sai daí J-Jil não ah filho da mãe por que que tu não levanta J-Jil deixa eu tirar com a shot tiga né foi 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 e conseguimos uma parte da Eagle beleza gente conseguimos matamos o Nemesis aqui na nossa de volta às origens cara eu preciso respirar depois dessa mas enfim gente nossa gameplay de Resident Evil 3 vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado deixem o like se inscrevam no canal e ativem o sininho beleza eu vou ficando por aqui um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo galera tchau 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 Obrigado.